Cheguei na emergência, quando cheguei na emergência, chegou um paciente muito grave. Profissionais gritaram, João Vitor, João Vitor, pega dois acessos calibrosos nesse paciente e rola aí soro nele urgentemente. E se eu te contar que essa conduta está totalmente errada, que essa conduta pode matar o teu paciente? Você sabia disso? Porque eu tenho certeza que você aprendeu na faculdade, inclusive eu também aprendi na faculdade, que quando o paciente chega na emergência grave, eu preciso pegar dois acessos calibrosos, acessos 14, e rolar soro nele. Muitas das vezes até me ensinaram também que eu devo pegar o sorinho e espremer esse soro pra ir o mais rápido possível para o meu paciente. E aí, pra você, essa conduta está certa ou está errada? No vídeo de hoje vamos discutir um pouco mais o porquê que dois acessos calibrosos rolando soro fisiológico pode matar o teu paciente. Mas antes de estar iniciando essa aula, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e comentar aqui a parte que você mais gostou do vídeo. Me chamo João Victor e seja bem-vindo ao canal Manual da Enfermagem. No período que eu passei na emergência e passei também no pré-hospitalar, muitas das vezes o paciente quando estava grave, eu como acadêmico, o pessoal falava o quê? João Victor, pega logo dois acessos calibrosos aí que vamos rolar soro nesse paciente. E eu sempre fiquei pensando, cara, isso será se está certo? Porque dois acessos calibrosos é um pouquinho exagerado. Ainda mais rolando soro, eu sempre me questionei isso, fui lá, sentei e estudei. E olha só, descobri muitas coisas e agora como profissional da enfermagem não erro mais. Porque formado eu tenho mais responsabilidade, tá gente? E é isso que eu quero repassar pra vocês. Porque devemos trabalhar na forma que se baseamos na ciência. Não machismo, não porque a minha profissional dinossaurinho me falou que sempre fizeram assim, eu vou fazer assim. Não, sinta, estuda e descobre o porquê das coisas. O porquê está fazendo aquilo, se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Lógico, estou aqui pra te ajudar e vou falar o porquê está errado, tá? De fato, de fato, não está errado. O paciente chega na emergência, eu tenho sim que pegar dois acessos calibrosos. Porque um vai estar funcionante e se um falhar, eu tenho outro pra estar dando esse suporte. Porque imagina só, um falha desse calibroso, já é difícil às vezes pegar um acessos calibroso. Um falha e agora eu vou ter que perder mais tempo pra pegar outro, entende? Então é por isso que sim eu tenho que fazer esses acessos calibrosos. De preferência, dois. Mas os dois não vão rolar soro. Apenas um. E toma muito cuidado em relação a esse rolar soro no paciente, tá? Porque geralmente a gente faz esses acessos calibrosos com cateto, gel, abocate, 14. E o 14, ele por minuto, ele faz 270 ml por minuto. Ou seja, em dois minutos, olha só que interessante. Em dois minutos eu faço meio ml, ó. Meio litro de soro no paciente. Em dois minutos eu faço isso daqui no paciente. E olha só que interessante. Você já comeu aqueles sucos de pacote, aqueles sucos em pó? Vamos lá. Vou até fazer uma analogia pra vocês. Quando vocês preparam, se vocês colocam muita água nesse suco, ele fica forte ou fica fraco? Tenho certeza que ele vai ficar fraco, vai ficar sem gosto. E o nosso sangue é a mesma coisa. Quanto mais líquido que você coloca ali dentro, cristalóides, o soro fisiológico, aquele sangue ele vai ser dissolvido. Ou seja, o sangue, como se fosse o kisuki, o suco de pacote, vai ficar mais fraco aquele sangue no meu paciente. Lógico, se o meu paciente tá perdendo o sangue, eu tenho que fazer uma reposição volêmica. Mas eu faço essa reposição volêmica com o quê? Com sangue. Não com cristalóides, entende? Mas sim, eu tenho que fazer esse soro aí pra repor esses líquidos que ele tá perdendo nos primeiros minutos ali que ele chegou na emergência, tá? Mas já tô vendo, o paciente tá em choque hemorrágico, no estágio 3 e 4, eu preciso tá fazendo ali o soro no meu paciente. Tem que fazer, mas toma cuidado. Olha só como eu falei pra vocês, em 2 minutos eu faço, ó, eu faço meio litro de soro no meu paciente. Imagina um paciente ficando 40 minutos aí, na sua emergência, ou às vezes meia hora, 15 minutos. Quanto de soro você tá fazendo nesse paciente? Esse sangue dele vai ficar só soro, não fica mais nem sangue, né? Se você for pensar assim. Então é por isso que você deve tá tomando cuidado aí com 2 calibrosos. Olha só, 2 calibrosos rolando soro ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que em 1 minuto, se os 2 estiverem rolando, eu faço, ó, meio litro. Em 1 minuto eu faço meio litro de soro no paciente. Então toma muito cuidado em relação a esses 2 calibrosos rolando soro, tá? E se o seu paciente estiver com gel com 14, recebendo soro, os 2 gel com 14, você só tá dando aí uma passagem mais rápida aí pro teu paciente. Então toma muito cuidado. O soro, gente, ele tem cloreto de sódio. Então o cloreto de sódio em excesso no meu sangue, ele vai fazer uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então olha só o que você tá fazendo quando você coloca 2 gel com 14 e deixa o soro rolar, o teu paciente tá sendo diluído o sangue dele. Eu tô fazendo uma acidose metabólica hiperclorêmica nesse meu paciente. Olha só que grave. E eu ainda tô aumentando a diurese do meu paciente. Então aquele paciente que tava precisando de líquido, eu ainda tô, ó, jogando esse líquido pra fora. E se você não tiver controle de hemorragia, esse sangue tá vazando também. Entende? Então toma muito cuidado. Então, eu quero que vocês fiquem aqui. É importante ter esses 2 acessos calibrosos. E é importante também que apenas um esteja correndo soro e não os dois, tá? O outro vai ficar de reserva caso esse daqui, o primeiro, não esteja bem, não esteja mais funcionante. Depois esse acesso, ele vai ter que ser trocado. Porque, ó, imagine que esse aqui é o vaso e esse aqui é o gel com 14. Esse gel com 14, ele vai ficar batendo nas paredes do meu vaso. Imagina aí uma pessoa todo tempo batendo em você. Lógico que você vai se irritar. E isso daqui vai causar uma flebite mecânica no teu paciente. Então, recebeu, controlou o paciente, tá controlado, troca esse acesso novamente e pega um acesso menos calibroso para esse meu paciente. Porque senão ele vai fazer uma flebite ali também, tá? Uma flebite que chamamos flebite física ou mecânica. Porque, ó, se tá batendo ali na parede do vaso, lógico, vai traumatizar. Certo? E olha só, quando eu tava na emergência, ainda vi as pessoas falando assim, Jovem, tem esses dois soros aí, pressiona eles aí porque tem que ir mais rápido. Imagina aí, o fluxo já é muito grande. Te falei que em um minuto, os dois rolando soro, vai esse soro aqui todo dia no meu paciente. Agora imagina eu espremendo e trocando esses soros constantemente. Meu paciente aí, eu tava, ó, levando, infelizmente, o paciente pra morte. Então, toma muito cuidado nas suas práticas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido sobre os dois acessos calibrosos. E espero, ó, que vocês, a partir de hoje, não cometam mais esses erros na emergência ou no teu ambiente de trabalho. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha aí esse vídeo com teus colegas. Compartilha essa informação com os teus colegas de faculdade. Compartilha no grupo da faculdade. Compartilha em todo canto que eu tenho certeza que essa informação salva vídeos. Olha só, tá passando agora dois videozinhos aqui pra vocês. Do meu lado, vão lá, acessem, maratonem aqui no canal Manual da Enfermagem que eu tenho certeza que vai mudar a sua assistência. E agora, mais que nunca, precisamos de profissionais mais capacitados, profissionais mais atualizados nas práticas de enfermagem. Você quer ser esse profissional? Então vai lá, maratona aqui nesses vídeos que eu tenho certeza que vai mudar. a sua assistência. Um beijão e até os próximos vídeos.